Se torna o normal, dá um chocolate pro Zival, que legal Hoje o leão te deixa mal, respeitar que o portal te lasca na final Mas vai pela sombra, esse tal de LDU faz parte da soma Não ligo se tu é da gringa, a gente te assombra Vai chegar no sapatinho, minha torcida pronta Nunca vi mais grande, falam que Argentina é isso tudo Ninguém tem dia, eu deixo todo mundo mudo Vou trazer a tropa do Pikachu, na hora do jogo tu vai levar muitos gols Olha o mau olhado no meu troféu, fácil tu é lento Vai fechando o tempo, ganhamos, demitimos, luxa Sei que a gente vai levar a taçada sula Fortal City nas alturas Desacreditado e mesmo assim a gente busca Faz geral gritar e do nada o jogo muda Vai passar na frente a leãozada, hoje tá bruta Ela hoje tá bruta Trá, trá, trá Falam que Argentina é isso tudo Ninguém tem dia, eu deixo todo mundo mudo Vou trazer a tropa do Pikachu Na hora do jogo tu vai levar muitos gols Na hora do jogo tu vai levar muitos gols Então não adianta ficar preocupado Que a gente quer resultado E deixar esses papim de lado Nordeste, vermelho e azul É o terror da LDU Queremos a América do Sul Se rende não é bobeira Cê faz a cena e eu brinco Se caso queira, você não vai arrumar nada 104 anos eu já tô na caminhada Sempre se arriscando, vamos levar mais uma pra casa Com tricolor de aço, sabe é um absurdo Melhor não tenta porque o leão é raçudo Falam que Argentina é isso tudo Ninguém tem dia, eu deixo todo mundo mudo Na hora do jogo tu vai levar muitos gols